Como vai estar o Brawl Stars daqui a 10 anos? Quero ver se você concorda, porque esse vídeo é bem polêmico. Em 2022 tá tudo tranquilo, o Shopping tem caixa de graça no Shopping, maravilhoso. Em 2031, a caixa é exclusiva do Brawl Pass, nem caixa mais tem no Brawl Stars. Em 2022, o Bull era bonitão, consegui... Eu não tenho aquele Bull, não. Em 2022, aquele Bull, não. Aquele Bull me quebrou, não. Não tem como não, ninguém se foda esse vídeo.